A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fundo, fundo, fundo Aaaaaah Tá, mas tá bom, bora, fundo, fundo, fundo Vai estar, desconta, desconta Bora, toque, 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 toque E aí, vai, mete por dentro Fundo, fundo, fundo Demora, fundo, fundo Acha que A apanhar já não apanha Aca pra trás Aperta a muita tarde Aperta a muita tarde Aperta a muita tarde Aperta por dentro Aperta por dentro Fundo, fundo, fundo Fundo Aperta a fundo Aperta a forte Trava, trava Aperta a aperador Aperta a um bocadinho, 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 bocadinho Fundo Fundo Aperta a fundo Fundo Vai embora Vai para dentro Fundo Isso lindo, 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 bem feito Ganzbora, garras, toques, toques, toque, 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 toque e tanto 01 009 001 0011 001 001 001 001 001 001 001 1003 00ff1 001 001 . Subbaza a fundo Fundo! 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 Anda lá para dentro, toques, 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 toques! Fundo! Fundo! Mais uma vez! Melhor! Terceira! Lá para dentro! Fundo! 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 Tarde! Tarde! Trava! Segunda! Trava! Toques, 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 toques! Fundo! Mais tarde! Mais tarde! Só que eu chego aqui ao corte! Quase! Deixa eu ir ao corte! Fundo! 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 É muito louco. Ah, mas isso é mesmo da afinação do carro. Eu acho que é a deste gajo. Traga forte, forte, segunda. Tem um F2000, faca nos dentes. Ai, deixa eu dar. É um pouco de trabalho. A porta está mirando. Ah, bora, bora, bora. Boa ou não? Deixa eu cortar. Vou pegar um pouco. Já está parecido ao meio de todo igual. Stop, 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 stop. Fundo. Vai dar. Fundo. Fundo. Traço. Vai dar. Vai dar. Vai dar um pedinho. Vai dar um pedinho. Fundo. 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 Espera que não entrava. Estou morrendo lá. Já estou vendo aí. Onde é que está? A porta está tirando no vovô. É? A porta está tirando no vovô. Vamos, vamos, vamos. Vai, vai. Toque, 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 toque. Fundo. 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 Vai. Fundo. Fundo. Vai. Vai. Apa. Toque, toque, toque. Fundo. 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 Toque. Toque, 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 toque. Fundo. Ai altouلugante. Ai altouurgante. Ai intaro. Esquctive? Tá bom. Yes. Está certo. Ai altou lurgante. Tanto que eu preciso. Fundo. Bota o gacho! 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 Agora só deve tremar selo! É! Pois deve selo! Caralho! Não foi de fim trabalho aí! Oxe! Não foi nada! Fundo! 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 Menino! Fundo! Pelo amor! Fundo 50! Forte! Fundo! Bora! Anda lá para dentro! Toques! 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 Fundo! Calera! Manda fora! Vai! 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 Já! 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 Fundo! Anda lá para dentro! Fundo! Ah! Muita bruda! Vai! 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 Fundo! 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 Vai, vai por dentro, vai já dá pra ir por dentro, vai dando, vai dando, dá um bocadinho, fundo. E agora? A primeira curva não vale a pena travar, isso vai ser uma confusão. A segunda curva não vale a pena travar, isso vai ser uma confusão, não vale, não vale. Fogo, estaco, 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 fundo. Fundo, 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 fundo. É muito legal. Foda. Toca, 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 toca! Fodo... Fodo, Fodo! Me checo de sarro... Tarra! Desto vai... Matem... Matem... Fodo! 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 só descarga o trabalho é? descarga o trabalho manda lá para dentro para chaval fundo, fundo, fundo já fundo, já fundo fundo, baixo, fundo, fundo fundo? sim mas vá 50 manda em fundo Andam lá para dentro, toques, 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 fundo! Espera! Vai assim que está lhe outra vez logo! Tá bom, vai, fundo, fundo, fundo! Já vim tentar esta a fundo! Dá as contragens para isso? Epa, vamos tentar! Ainda próximo! Fazer a trajetória e vai! Está aqui! Tava aqui, tava e descer! Tava mais tarde, vai fundo! Só que eu tenho pouco tempo para acelerar depois, se você perceber! Por isso é que eu tenho de travar mais tarde e acelerar mais cedo! Vai dar um bocadinho, vai dar um bocadinho de acelerador, um bocadinho, um bocadinho... Fundo! Fundo! Está fundo? Faz um 4 minutos! Fundo! 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 Juntos! Fundo! Você tem estas malhas? Cuidados! Doce! Fundo! Fundo! Sébrei! Trás a traga mais novamente! As viagens são primeiros e três milagros diferentes, sete Herausforderas! É Pox, Tox, 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 Tox Pai, não descanças que este é peso atrás E esta curva também não descanças como um cansado A gente tem que seguir aqui Vem? 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 Tô lá na구요 Vem? Vem? Vem, eu vou mandar pra fora Bom 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 Foto, 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 foto... Vai, fumou fundo, funda, funda, estrada... Vai, manda lá para dentro... Foto, 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 funda, funda... A arca da estrada, vai, vai dar uma ponte de ponte, ponte de ponte Vai lá Ponte A mão em curto, rapaz? Acheado 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 Ponte Ponte Oque Acheado Ponte 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 Arme, arme, trava, trava, funda, trava Toques, 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 fundo, fundo, fundo Deixa continuar Arme, 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 arme Fundo Estava pra dentro, toque, 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 toque Vai lá He 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 Esstragar a aeródica Entendeuтор Um, 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 dois Foda, foda, foda Foda, foda, foda Foda Não foi nenhum aí, pois não? Não Foda, foda, foda Foda Foda, foda 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 Foda, 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 foda 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 Foda